Espera um momento Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 olá Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo Bora pra mais um demo Ih Que bagaça que vai mostrar agora Põe ficha Põe ficha Que que é isso aqui? Fecha Fecha Quem vai começar o jogo não? Ó 3Dzão na alta Jogo de avião Hum, mas jogo de avião 3D? Interessante Massa, 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 massa sim Por que não? Legal, modernidade, é o que eu sempre falei Fazer joguinhos, só que esse aqui na horizontal Vamos ver se ele... Não Se eu ficar segurado o botão de tiro, ele não atira automático não Cadê tem sangue? Cadê tem sangue? Cadê tem sistema de sangue? Que até agora eu não sei se algum bicho me acertou Um especial Acho que não tem especial não, tem Tem Esse aqui é o que? Esse aqui é tipo um... Tipo um... Ai, caramba Ué, foi pro mar? Esse aqui é tipo... Gente... Uma defesa Eu esqueci o nome O campo de força É um escudo Escudo, escudo, escudo Ah, morri Morri e peguei o tiro mais bosta que existe Pera, sai, sai de mim Sai, 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 sai Cara, bacaninha pra caramba Ó É, legalzinho Difícil ver o que eu... Ai, caceta Ai, não tem um Eu não tenho especial nenhum Que isso? Warning Eu morri? Ah, é a apresentação do chefe Ah Moderninha, hein? Tudo isso pra apresentar o chefe Ah, o especial Ó Eu não sou muito fã de jogo de nave horizontal Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui Opa 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 Ai, 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 ai Que ca... Ah, é, atira de costa mesmo Ah, tá Que isso? Pera aí, tá seguindo com o olho É trepa! Ah, caceta Ele tá quase indo pro saco, hein? Tá quase indo pro saco, hein? Tá quase indo pro saco, hein? Eu também Oh, não vi quando ele jogou esse negócio Interessante, vale uma ficha pra caramba, hein? Vai pro próximo Tchau